E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Vocês sabem o porquê milhares de famílias europeias estão sendo despejadas de suas residências, de suas propriedades, de suas fazendas por causa da energia solar fotovoltaica? Vamos responder aqui no vídeo o porquê isto ocorreu e está ocorrendo lá na Espanha especificamente. Em 2004, o governo espanhol resolveu subsidiar a produção de energias renováveis no país e deu ênfase especificamente à energia solar fotovoltaica. E o que foi que o governo fez para estimular essa instalação e produção de energia solar? Ela concedeu subsídios através de isenções fiscais, concedeu empréstimos a juros baixíssimos para aquisição de equipamento, ele facilitou a importação de equipamentos para a própria instalação do sistema de energia solar e ele ofereceu contrato para comprar 100% da produção de cada família que instalasse o seu sistema de energia solar fotovoltaico. Eu disse isso mesmo, comprar 100% da produção. Você aí fez a instalação do seu sistema, não utilizou determinada demanda, determinada produção, o Estado, o Estado espanhol, o país comprava 100% de sua produção. E através dessa promessa aí de compra de toda a produção, várias famílias, várias, diga-se, milhares, milhares de famílias enxergaram nessa proposta governamental de incentivos e subsídios uma forma aí de garantir uma renda para o resto da vida e inclusive para os seus herdeiros. Pegaram tudo o que tinham, fizeram empréstimos vultuosos e investiram massivamente na instalação de usinas fotovoltaicas. Se comprometeram aí com empréstimos a pagar em no mínimo 15 anos, que era o tempo para que esses empreendedores começariam a ter lucro, porém, quando o sistema tivesse pago, eles estariam garantido aí uma compra de 100% da produção, retirando todo investimento e tendo aí uma fonte de renda para o resto de sua vida e até de alguns herdeiros. Em 2008, apenas quatro anos depois do sistema de incentivos de subsídios do governo espanhol para que tivesse a instalação de sistemas de energia solar fotovoltaico, a Espanha já era a segunda produtora mundial de energia solar fotovoltaica. Perdi apenas para a Alemanha, ficava na frente dos Estados Unidos e do Japão e era responsável por produzir um quarto da energia mundial de sistema solar fotovoltaico. Já em 2010, a Espanha possuía uma grande produção de energia renovável através das usinas fotovoltaicas, porém, ela não tinha aí uma demanda que acompanhava essa produção, porque o seu sistema foi baseado em subsídios estatais e não em cálculos de uma demanda verdadeira do sistema consumidor. E com isso, os problemas começaram já em 2015, quando o parlamento espanhol já começou a aprovar leis e medidas que começavam a taxar a produção de energia solar. Lá na Espanha, também já conhecida como taxação do sol, ou seja, um termo que já foi utilizado lá na Espanha, desde 2015, começou os primeiros problemas para os novos produtores aí subsidiados pelo governo espanhol. Porém, o grande golpe para essas famílias veio em 2018, quando assumiu aí o primeiro-ministro, ou presidente como é conhecido por aqui, o Pedro Sanches, que é do Partido Socialista Operário Espanhol. Quando esse primeiro-ministro assumiu, o que foi que ele fez? Imediatamente, ele suspendeu toda compra do governo espanhol sobre esses produtores. E como eles dependiam aí, diretamente, da venda de sua produção ao governo, para que com esse dinheiro eles fossem amortizando, pagando as parcelas do empréstimo, e se sobrasse alguma coisa aí para sua manutenção, então, começou as dificuldades. Não tiveram dinheiro para pagar as parcelas dos empréstimos que foram estimulados anteriormente, por subsídios estatais, baixos juros, e começaram a ficar devedores de altos empréstimos. Como a maioria desses empréstimos, eles deram garantias de propriedades, de casa, de fazendas, eles tiveram que começar a vender ou entregar suas propriedades. Praticamente, começaram a ser despejados de suas propriedades para pagamento de dívidas da produção solar fotovoltaica subsidiada pelo Estado. Ou seja, o sonho aí de produzir energia limpa e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro, pois o Estado garantia a compra, foi desfeito, foi jogado aí, caiu por terra, quando o presidente Pedro Sanches, primeiro-ministro na Espanha, na verdade, acabou com a compra da produção. Além disso, além de não comprar, começou a taxar mais ainda o pouco que ele consumia. Além de não poder vender, pois não tinha comprador, o pouco que produzia era sobretaxado, provocando aí inúmeros prejuízos a essas milhares de famílias que hoje chegam já perto da casa dos 70 mil espanhóis, que estão em situação gravíssima por essa crise causada aí por subsídios para instalação de energia solar naquele país. Um detalhe importante e cruel dessas medidas tomadas aí pelo governo socialista do primeiro-ministro Pedro Sanches, em 2015, foi que, além do Estado parar de comprar o excedente, de sobretaxar a produção e consumo do produtor, eles determinaram que tudo que não era consumido por aquela unidade produtora teria que ser fornecido gratuitamente. Eu falei gratuitamente para o governo espanhol, ou seja, praticamente tiveram suas produções confiscadas, porque para ele utilizar, ele pagaria uma taxa do que ele estava consumindo. E o excedente que, outra hora, o governo espanhol comprava, de repente, teve que ser obrigada a fornecer gratuitamente todo o excedente. Ou seja, sem renda para pagar os empréstimos, que foram iludidos durante um determinado tempo para que entrassem nesse negócio, eles tiveram que perder suas propriedades. Desfazer de suas casas, serem aí despejados de suas propriedades para pagamento de dívida com os empréstimos que tomaram para instalação do sistema fotovoltaico. O que devemos pensar aqui para a realidade brasileira? É possível que isso vá ocorrer e que as pessoas aqui vão quebrar, vão perder, vão ser despejadas de suas residências, de suas propriedades, por causa da instalação do sistema fotovoltaico? Veja, pessoal, a questão aqui, cerne desse problema, está não na instalação da energia solar, mas sim da forma que foi instalada, da forma que foi incentivada. Quando o Estado oferece subsídios, empréstimos e depois muda as condições, aí é o grande problema. Porque quem fez uma instalação, quem fez um investimento, esperando que o subsídio do Estado continuasse por décadas para poder fazer esse pagamento, se viu sem o subsídio, o próprio incentivo do Estado, e não tinha mais como um aos compromissos. O que aqui é diferente. Nós temos aí alguns subsídios para compra de equipamentos, isenção de impostos, às vezes para algumas placas fotovoltaicas, isenção para algum tipo de equipamento, porém, para a instalação, a maioria dos brasileiros não está recebendo dinheiro ou promessa de compra para que você instale sua energia e pague ela com o que você vai mandar de excedente para a concessionária. Essa é uma realidade diferente aí dos europeus, especificamente dos espanhóis. Nós estamos vivendo hoje problemas de mudança de legislação, de taxação sobre alguma produção, de taxa do fio B, conhecida aí como taxação da energia solar, e outros detalhes. Porém, esse problema aí do subsídio para a instalação, para que faça que o cidadão tenha que desfazer de suas propriedades ou de sua residência para pagar um empréstimo de instalação, ainda não é nossa realidade. Espero que isso não ocorra, porque, infelizmente, todo o comércio baseado aí em subsídios estatais, sem verificar a demanda de mercado, é muito perigoso. Chegou, 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 meu povo! Mas antes, vou te pedir isso. Inscreve no canal, ativa o sininho para quando o vídeo subir, participar aqui do salve com a galera nesse momento. E gostando aí das notícias, das aulas sobre montagem de energia solar, off-grid, todos os treinamentos aí, todas as aulas gratuitas, taco like, taco like, ajude o canal. Vamos ver agora quem for os caba bom, seis primeiros que chegaram lá no final do último vídeo, e disseram, tá, sim, eu quero o meu salve. Vamos ver, vamos ver quem for os cabinhos ali. Eita, nosso amigo Ailton Merreca, de Santo Amaro, na Bahia, chegou o primeirão, garantiu o seu salve. Grande abraço ao amigo, nosso amigo José Alrocha, lá de Nova Serrana, Minas Gerais, Mineirinho, sou! Grande abraço, valeu aí! Quem mais? Nosso amigo, amigo Cababom, membro do canal, incentivador aí, das nossas vídeo-aulas, nosso amigo, Wely Souza, de Maricá, no Rio de Janeiro. Grande abraço ao amigo Cababom, membro do canal! Eita! Quem mais, quem mais? Nosso amigo Felipe Reinza, Reinza, eita, nome, filho do homem, lá de São Bento do Sul, Santa Catarina. Grande abraço ao amigo Felipe Reinza. Nossa amiga, ou, nosso amigo Marinho, de Santo Antônio de Jesus. Grande abraço ao amigo, e nosso amigo Edmilson, de Manaíra, Paraíba. Grande abraço, ou, paraíba, masculina, mulé, E aqui no papo